Música Oh, o bagulho é forte, inserido Mano, que carro forte, velho. Pô, eu não juro, eu não esperava tanto, mano. E é lindo, velho. O baguele é lindo, lindo. Pena que é muito caro. Olha o portador. Representa, caralho. 14 km de torque. Então, esse tem 19, é assim. O baguele é muito caro. Já não virou moto ou não virou? Voltou a moto ou não voltou? Sei, pô. Qualquer um. Esquece, desculpa. Ó, quem quiser colocar neon, eu coloquei o neon do meu Jetta. Na JTM LED Solutions. Tá aparecendo aqui no Instagram dos caras. E é barato, hein. Dentro! Opa! Pô, na moral, me surpreendi com o ronquinho do SI, velho. 1.5 turbo, vermelho. Primeiro que o cara gritou tetra, então quer dizer que ele é um lindo, porque ele me conhece. E segundo, que o ronco é legal, velho. Me surpreendi. E, mano, vermelhinho, duas portas, T37 branca. O cara montou bem o carro, montou bem. Bom gosto pra caralho. Não, mas peraí. Você mudou o significado da palavra tetra pra bonito? Se é tetra, é bonito. Quer dizer, não todos, mas eu sou. Não, mas peraí. Esse SI não tem 19kg de torque. Tá mexido, caralho. Esse tem 20kg. Pode falar que te surpreendeu. Caralho, velho. O bagulho da lá. Ai, sumiu. Vamos lá. Oh, fala. Se o Civic da Mitsubishi não surpreende. Opa, aúbia. Salve, zambi. Opa. Caramba, meu. É o único kit libertador aqui do Brasil, sabia? Caralho. 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 O que é isso? É gosto, mas é um dos carros mais gris que eu já vi. É o Polo GT, esse carro é raro. Opa! 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 Vai trabalhar, o vagabundo! Graças a Deus! Fez uma barreira, como sempre, chegando cedo aí... Agora são três da madrugada... Veio ver... Acabei de acordar... Muito bom! O carro dá pro Power, hein? E é isso, vocês vão entrar lá? Tá cheio? Tá cheio? Mas tá vazio agora? Não, tá falando que tá cheio de carro Tem Ferrari Tá cheio ainda? Tô escolando de outro tempo Vamos ver se eu subo lá só pra dar oi Só de vermelho Vocês vão ficar aí? Vamos ficar até a saída Vitor Parreni galera, o Instagram dele tá marcado aqui É bom que a gente gravou demais É? A gente acabou de ficar longe A gente tinha longe Aí eu fiquei cansado e voltou pra casa Aí hoje a gente ia ficar Até umas duas, três horas Só que aí o evento ia falar só mais assim Aí a gente acabou de ficar assim Era pra cá mais mesmo Só vou lá no pôs Rolando o barco Tá, tá É a primeira vez Nossa velho Olha que carro lindo Pô mano, tá lindo velho Parabéns, tá top Caralho mano, melhor carro do rolê Olha que coisa Olha que coisa Boa 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 Tá bonita hein mano É nada Upa Boa 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí Vamos? Vamos! Vamos, Antônio! Vamos aproveitar, ó! Olha o serfizinho aqui, tá bonito, hein? Olha esse farol, tá lindo, velho! Cheio de ledzinho, hein? Dá a impressão que é vários leds, né? Não, é o reflexo da lente, né? Cromado atrás, né? Tem a impressão que é 3D. Caralho! Opa! Falou, monstro! Vai vendo o seu carro, hein? Fala, Cup! Falou, bonitão! Boa noite! Caralho, você é muito famoso, né, velho? Não tem muitos Assim... Assim que é cadeirante, ó! Falou praia! Praia depois de uma boa praia! Falou, barulho! Valeu! Esse moleque tinha um... O Astra Quad Body, mano! Sim, já gravamos, já! Vai! Vai montar com a gente praia também, ó! Não tem nada, mano! Vamos para a chave! É, pra trazer! Diferente! Tami, te amo! Um beijo! Boa noite, boa semana! Tami, Tami, Tami! Falou! Olha esse polo, velho! Beleza, rapaziada! Opa! Fala, larga, velho! Fala, larga, velho! Fala, Dami! Opa! Eu vou mandar a conta! Por quê? Na verdade, eu vou pedir as contas, né? É diferente! Me fala as contas! É... 1 mais 1 igual a 3? Essas são as contas de japonês! Olha a Audi aqui! Nossa! Ah, cê jura! Meu Deus! Achei que era um eclipse! Eu pensei que era um Jetta! Opa! Olha o Golden atrás! O carro é simples, velho! Onde cê tá vendo? Parece que eu mando ir embora pra caralho! Encosto, velho! Eu até nem queria ficar quieto! Mas dá uma tarde! Parece o Cib aqui daquele nosso amigo lá, o... Fechou? Da EPR! Nossa, cala a boca, velho! Parece! Por favor, eu acho que é... Não! Cala a boca assim também! Pelo amor de Deus! Nada, velho! Ó! Não sei que é claro! Falou! Falou, meu Deus! É bem mais claro que a outra vez! Ô! O Néon parece um sorriso ali! Olha lá! Ele é assim, ó! Com a rova tá vindo sorrindo! A valeta é coisa da Globo, né? Pra passar a valeta não! Procelera na valeta e foda isso! Eu não vou passar nada que eu sem prazer! E aí... 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 Eu sempre confundo! É Boxster ou Boxster? Boxster! 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 Tem que ter, né? Boxster! 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 O que? O que? Ah! Pai, né? Pai, pera! Pai, pera! Pai, pera! Você não te defende, viado! Você não te defenda, você tá fudido! Não tô entendendo! Pai, pera! Pai, pera! A gente saiu pra trabalhar! Ele ficou na verdade sexta-feira editando igual um louco pra poder sair no sábado! Sábado a gente saiu de manhã, ele gravou o Delivlog, ele gravou a arrancada! A gente chegou, era sete, oito horas Aí ele pegou Foi e editou o vídeo do Petrolhead Pra sair no domingo meio-dia Ficou até duas da manhã, eu mando os vídeos Terminou, saiu de sete horas da manhã Pra ir com a gente pra Euro, veio pra cá pra gravar E eu tô falando mal do cara ainda Foda-se, eu continuo a ser um merda Filha da f***, eu tava mandando Curação pra você Eita Que isso Beija o pessoal mesmo Vai se f*** Vai se f*** Eu quero corote Esse aí tá de boa Se quiser é bonito, né Olha esse aqui Tchau meu amor Papai Noel Papai Noel, me dá pra abrir um W dessa aí? Ô, dá o saco de Papai Noel pro Japa O carro dele é forte, véi O carro dele é forte Uma vez, rapaziada A gente tava, é no videogame, tá? Tava o Jetta contra ele na estrada Falou, Gatão Que carro, véi Que isso que é carro? Já acharam que eu falei zoando, né? Que esse que era carro É sério, cara, esse projeto é absurdo, mano É da pessoa da 150, é sério, né? Caraca Esse que é o projeto dos caras é muito bom, véi Muito bom, os caras é bom montar carro A gente tava no México, né? Num joguinho lá no Forza Horizon 5 Aí eu tava com o Jetta, ele tava com essa BM A gente foi Rapaziada, 250 e ele tava ainda, tipo, meu carro O para-choque do meu carro tava no para-choque traseiro dele, mano O cara não mandou pra carro Do minha frente o tempo inteiro Eu não busquei nem fuder Lembrando, velocidade de carro Não, não, tava no Forza Não era na vida real É, é, é Pô, meu Está tendo muita ruaça nesses veículos automotorizados saindo aqui Eu nem estou Esses carros tunados e fuçados É, é, é o tempo que o treze daqui É, é, é A gente se barro, não se barro, não se barro Tá bom? A gente se barro É, aí Música Música